Vamos lá direto para a redação e o Salso Kinder já tem informações sobre multa aplicada por abandono de animais, né Kinder? Sim, Samuel Sintra, isso mesmo. Bom, um patrulhamento pela avenida Dr. Flávio Rocha, a guarda civil visualizou dois cavalos amarrados no alombrado da Secretaria de Saúde. Um estava com cela e outro equipado com uma carroça. Testemunhas disseram que adolescentes deixaram os animais e foram para um show no Parque Fernando Costa. Os animais estavam amarrados por mais de três horas e sem água. De imediato, a guarnição solicitou o serviço de recolha de animais do município, que compareceu no local, mas não pôde recolher devido aos animais estarem com equipamentos. Não demorou muito, o proprietário também compareceu no local, um adolescente de 22 anos e seus amigos, todos moradores da Zona Leste. O mesmo foi orientado pela equipe e multado em R$ 800 por deixar equinos em logradouros públicos. Os animais foram liberados para o proprietário, Samuel Sintra. É uma situação grave também que vem acontecendo nas cidades.